Pessoal, vamos falar de despiora, hein? Parece que tá cheio de sinais de despiora aí na economia brasileira, hein? Boas notícias. Essas notícias foram sugeridas por Ains 10, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente teve aí algumas boas notícias aí nas últimas semanas. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Mas eu achei curiosa essa reportagem aqui da capa, né? Na verdade, da revista Oeste, a última, que saiu, que mostra justamente os mais, né? Como a imprensa fica lutando pra não dar o crédito ao governo pra dizer que não, a coisa tá melhor, mas não sei que ela mais... Não aceita, não tem coisa melhor no Brasil. Sempre tem um mais pra estragar a coisa, né? E o pior é que com esse tipo de coisa, eles estão deixando de notar, é que realmente, de fato, a situação tá melhorando, né? As pessoas começam a perceber no dia a dia que a coisa está melhorando. Esse que é o ponto desse pessoal, né? Você pode dar notícia e coisa e tal, botar o mais lá e não sei o que é lá, mas o fato é que, na prática, as pessoas estão conseguindo emprego, estão com facilidade de conseguir emprego, estão conseguindo abastecer o carro mais barato, a gasolina baixou, ainda tá cara, mas baixou em relação ao que tava antes. Mas, enfim, as pessoas estão percebendo essa melhora, né? O ministro da Economia falou também sobre a questão de que, na verdade, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, falou sobre a questão de que a inflação deve dar sinais de redução nos próximos meses. Eu não duvido, me parece razoável isso. Como eu falei pra vocês, a inflação é sempre causada. Na verdade, inflação é o ato do governo imprimir dinheiro, né? O aumento de preços decorrente da inflação é causado justamente pela inflação, pela impressão de dinheiro sem controle, e o fato é que o governo brasileiro imprimiu muito dinheiro em 2020 mesmo, mas em 2021 ele andou na linha, ele teve até superávit no final das contas. Não gastou todo o dinheiro que poderia ter gasto em 2021. Isso faz com que a inflação cresça no primeiro momento, justamente entre final de 2021 e início de 2022, mas que agora chegou no máximo e tende a cair a partir daqui, né? Veja, a gente não tá falando de diminuição de preço geral da economia, mas simplesmente de aumento menor, né? Vai aumentar menos a inflação e deve tender à estabilidade, deve tender ao controle novamente. Evidentemente, este ano não vai ser possível atingir a meta, o Brasil vai sair fora da meta da inflação, mas tudo caminha para a gente chegar no final do ano com uma inflação controlada. E aí é possível que em 2023 essa inflação entre novamente na meta de controle, né? Mas não é só isso. Teve várias boas notícias aí, né? Normalização da economia, investimentos sobem, taxa de desemprego cai, aqui tá falando que cai para 13,2, mas na verdade já caiu para 9, alguma coisa, né? Emprego cresce nas grandes cidades de Minas, desemprego recua, Brasil deve crescer 5% esse ano, um monte de coisa, de notícias aqui com mais segundo a visão das pessoas, né? E também o próprio Paulo Guedes deu uma entrevista muito interessante em que ele fala sobre como o Brasil está destinado a dar segurança energética para a Europa e segurança alimentar para o mundo, né? O Brasil, ele tem uma boa produção de petróleo, uma boa produção de gás natural. Infelizmente, a gente ainda tem, a gente não é exportador dessas coisas, mas existe sim a possibilidade, como a gente falou, tá previsto agora para julho o leilão de um poço experimental em fracking aqui no Brasil, isso seria uma coisa excelente, porque o fracking, como vocês sabem, a gente tem amplas áreas com possibilidade de fracking aqui no Brasil, e o fracking feito da forma segura, ele é muito rápido de gerar petróleo, você consegue explorar petróleo de forma muito mais rápida do que um poço tradicional da Petrobras, e é algo que, por exemplo, foi o que fez os Estados Unidos se tornarem autossuficientes de petróleo. O Brasil, com as reservas que tem, pode criar um excedente enorme de petróleo para abastecer muita gente no mundo neste momento em que o petróleo está tão caro, isso seria uma coisa excelente para o Brasil, né? Sim, eu sei que muita gente tem preocupação ambiental, de que não, que vai contaminar, não sei o que lá. Gente, olha, vocês estão ouvindo propaganda russa de energia verde, é isso que vocês estão ouvindo. O fracking, se for bem feito, se for feito da forma correta, não contamina nada, não prejudica em nada o meio ambiente. Olha só, toda atividade de mineração tem algum dano ambiental. O que eu estou dizendo é, o dano ambiental é mínimo, não vai causar nenhuma tragédia como o pessoal espalha aí. Quem espalhou aquelas notícias de que a água fica roxa, a água fica verde, a água fica marrom porque contaminou o lençol freático, não sei o que lá, aquilo ali é informação errada, é propaganda contra o fracking. Ou então, um acidente que aconteceu. Aconteceu um acidente, se a coisa for feita da forma errada, pode gerar problema. Mas é lógico, a coisa tem que ser feita da forma correta. Hoje em dia já existem tecnologias para se fazer isso de forma segura. Então, com o fracking, de fato, o Brasil tem uma possibilidade de ajudar, inclusive, a Europa na questão energética no mundo todo. E ele está falando aqui sobre o Brasil ser um local que pode atrair muito investimento no futuro. E eu concordo. Segundo o Paulo Guedes, o Brasil vai entrar numa contra-onda do mundo. O mundo deve ter um arrefecimento de investimentos no ano que vem. Eu acho, sim, que a gente vai entrar em recessão ano que vem. Mas o Brasil tem a possibilidade de atrair muitos investimentos, mesmo com isso, devido à degradação das linhas de produção, da cadeia de suprimento mundial devido à Covid. Ele fala sobre a questão dos semicondutores em Taiwan e coisa e tal. Enfim, o Brasil poderia receber muito investimento desse tipo por aqui. Muito embora, para os Estados Unidos, vocês sabem, eles já estão visando resolver esse problema dos semicondutores, até instalando uma fábrica da TSMC lá no Texas, em Phoenix. Eles estão criando uma enorme fábrica lá, justamente para ter uma alternativa à Taiwan, porque nunca se sabe, com essa questão toda de quebra de cadeia de produção, isso pode ser algo complicado para lá. Mas, enfim, eu não tenho dúvida que o Brasil tem um enorme potencial de investimento. Nos próximos anos, é lógico, descartando a possibilidade do Molusco voltar. Se Molusco voltar, é outra história. A gente vai imbicar numa crise brava a partir daí. Por mais que a coisa tenha melhorado, por mais que Bolsonaro tenha colocado muitas fundações sólidas na economia, melhorou a possibilidade de fazer negócio, abrir empresa está mais simples. Toda essa coisa que foi avançada em termos de desburocratização, rapidamente vai ser consumida pelo pessimismo do Lula. Ninguém acredita que o Lula, um ladrão, vai conseguir fazer alguma coisa decente pelo país no futuro. Enfim, mas essa possibilidade eu acredito que não exista. O Lula não tem condição nenhuma de ganhar essa eleição. Então, temos tudo para seguir neste caminho com o Bolsonaro melhorando ainda mais ano que vem. O mundo percebeu que o Brasil é uma potência energética, além de um enorme mercado consumidor. E, de fato, nós somos uma potência energética, como eu falei, mas dá para ser mais. Está faltando investimento justamente para isso, para entrar mais nesse tipo de coisa. Bom, o IPEA elevou novamente o crescimento do Brasil. Já é a quarta ou quinta vez que elevam a previsão de crescimento do país esse ano. Começou o ano, a previsão de crescimento era 0,1%. Ou seja, ia ficar estável o Brasil em 2022. E o Paulo Guedes avisou. Olha só, a todo mês vocês vão ficar o ano inteiro revisando essa média para cima. E, de fato, está acontecendo exatamente isso. O mercado no Brasil voltou ao normal, os shopping centers estão vendendo. A população já não aguenta mais esse negócio de covid, de pandemia. Ninguém mais quer nem falar disso. Então, as televisões continuam falando número de mortes, eu não sei o que lá. Fazendo de vez em quando umas notícias exageradas, como fizeram ano passado. Mas só que ninguém mais cai nisso, simplesmente porque o pessoal encheu o saco desse troço. Então, o comércio voltou ao normal, as atividades voltaram ao normal. E o Brasil tem crescido, como a gente tem visto. Está até com dificuldade de contratar gente. O pessoal está com dificuldade de contratar gente, conseguir gente para trabalhar. E a boa notícia que a gente teve foi justamente a redução dos preços de combustível. Aqui no Rio já teve vários postos com valor reduzido. Mas o governo do Rio falou que vai usar o PROCON para obrigar postos de gasolina a reduzir o preço da gasolina, porque reduziu o ICMS e coisa e tal. Então, eu acho um erro isso daqui. Eu acho um erro. Não tem que usar PROCON para obrigar postos a diminuir coisas. Isso é uma besteira. A própria concorrência entre os postos faz isso. E a tendência é essa. O que eu falo, quanto mais postos você tiver, maior a concorrência, maior a garantia que você tem dos preços baixarem quando o custo baixar. É isso que faz o preço baixar quando o custo baixa. É a concorrência. O meu vizinho baixou o preço para ganhar mais cliente. Se eu não baixar também, eu perco o cliente. Então, eu tenho que baixar o preço também. Então, nesse negócio, você consegue concorrência e consegue melhorar. Se a prefeitura do Rio quiser fazer uma coisa boa para... Se o governo do Rio, o governo do estado do Rio, quiser fazer uma coisa boa para garantir a diminuição de preços aqui no Rio, tem que reduzir as regras ambientais para instalar postos de gasolina no Rio de Janeiro. O que está acontecendo aqui na zona sul do Rio, pelo menos, é o fechamento de inúmeros postos por aqui. Por quê? Porque botaram uns requisitos ambientais absurdos que para o dono do posto simplesmente não vale a pena. O cara prefere fechar o posto e vender o terreno para construir um prédio muito melhor do que renovar a licença e continuar com o posto de gasolina. Isso aí é muito caro. Está acontecendo com um monte de postos na zona sul do Rio de Janeiro. Praticamente não tem mais posto de gasolina no Rio de Janeiro, na zona sul. Tem que sair correndo atrás de postos. Só tem na orla e em alguns lugares que não daria para construir prédio. Porque onde dá para construir prédio, o pessoal tem feito isso. Tem vendido posto e construído prédio. E aí, ou seja, com menos posto de gasolina, é lógico que a gasolina tende a subir, a ficar mais cara aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Não tem concorrência. O cara pode deixar o preço alto. Você não tem alternativa de... Se você tiver que andar para muito longe para abastecer o carro, aí fica... Fica pior para você. Então, no final das contas, isso seria o importante para acabar, para diminuir o preço da gasolina aqui no Rio. Os apropon... Isso é uma besteira completa. É um absurdo completo. E aí chega a ser engraçado como é que a mídia está indo naquela onda de criticar Bolsonaro. Falando, não, porque a gasolina vai a R$10. Aonde que foi a R$10? Essa notícia é de ontem. 3 do 7, cara. Aonde é que foi a R$10 a gasolina? Ah, foi no Acre. No Acre que ainda não reduziu o ICMS dos combustíveis e lá, naturalmente, a gasolina é mais cara lá, porque a dificuldade de levar a gasolina para lá é grande. Então, de fato, né? Ou seja, mas os caras colocam isso em pleno dia 3 como se tivesse... Não, ainda está muito cara a gasolina. Não pode falar que baixou. No Brasil todo está baixando a gasolina. Está todo mundo vendo no posto de gasolina a gasolina baixar. É lógico, você tem os estados que não estão baixando o ICMS. Particularmente os estados ligados à esquerda. O pessoal do Nordeste está todo mundo pagando caro na gasolina porque os governadores não baixaram o ICMS. Mas no resto do Brasil a coisa está caminhando sim, né? E outra coisa que eles falam aqui, mas que é curioso eles levantarem isso, né? Aumenta o número de estados onde o etanol vale a pena. E, de fato, isso acontece por quê? Lembra que há um tempo atrás o Bolsonaro sancionou uma lei dizendo que havia compra direta de etanol da usina direto para o posto. Isso barateou demais o etanol e, no final das contas, criou, de fato, um mercado alternativo. Porque até ali, o que acontecia? Como tudo passava pela distribuidora e a distribuidora queria vender todos os produtos dela, ela não ia vender o álcool barato para tirar a competição da gasolina dela. Então, o que ela fazia? Ela botava o preço dos dois de forma que, se você fizesse aquela continha, se vale a pena comprar álcool, vale a pena comprar gasolina, dava sempre empatado. Tanto faz. Por quê? Porque passava pela distribuidora e a distribuidora não tinha interesse de vender um ou outro. Ela queria que os dois vendessem, né? E agora não. Agora, como tem posto que compra direto da usina, sai mais barato o álcool. Você já tem uma concorrência real entre os dois combustíveis agora no Brasil. Uma excelente notícia é isso. Isso é uma coisa que vai fazer muita diferença mesmo, até porque vai limitar os postos também de aumentar a gasolina. Se aumentar muita gasolina, vai todo mundo abastecer com álcool e a gasolina vai empacar ali e não vai vender. E, bom, dá pra ver também a choradeira aqui do pessoal da esquerda, né? O Noblar entrega, passa recibo. Bolsonaro decreta estado de emergência eleitoral para se reeleger. A eleição está sendo comprada pelo presidente. Olha só, o Noblar, quem está aprovando a PEC da bondade não é o presidente, não, tá? É o Congresso. E é uma PEC. Inclusive, o presidente não tem nem poder para vetar PEC. A PEC é feita pelo Congresso exclusivamente e o Congresso promulga a PEC e acabou. Não tem nada com o presidente isso daí, não, hein? O pessoal está chorando porque sabe que a coisa está indo bem, está melhorando a economia no Brasil, com a economia melhor. Nem aquela pouca chance que tinha antes o Lula tem mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.